Consciente do dever de cidadão, Maurício decidiu fazer parte de uma ação solidária de doação de sangue nesta quarta-feira. A gente acabou ficando comovido com essa situação, sendo em vista que poderia ser até nós mesmos, precisando um dia. Então a gente reuniu o nosso movimento, o cadastro de reserva, e juntamos aí 20 pessoas, 22 pessoas, para fazer essa doação coletiva. Jones compreende também essa necessidade. Você está exercendo o direito de ajudar o seu próximo, ver tanta pessoa necessitada, o Hemocentro mesmo está com o banco de sangue baixo, então a gente veio aqui dar esse apoio aos colegas, ver que eles estão ajudando, salvando vidas dessa forma. Conforme o gerente do Hemocentro, as mais de 20 doações de sangue que foram recolhidas apenas desse grupo, devem melhorar o estoque da unidade. Eles vieram no momento certo, uma semana que a gente estava precisando realmente de doações, nós precisamos coletar em média 50, 70 bolsas por dia, nós estávamos coletando em média 30 e isso foi ruim. Então as doações de hoje, creio que mais ou menos umas 20 que eles virão fazer, vai melhorar muito o nosso estoque. Além de compartilhar vida, a iniciativa também é uma forma que a comissão encontrou de chamar a atenção do Estado para a criação de um banco reserva para o concurso da Polícia Militar promovido em 2018. Esse direito à nomeação, ele também se estende aos candidatos classificados fora do número de vaga. Então o nosso movimento hoje também é para pedir atenção, pedir que o governador, o Antônio Denário, olhe com sensibilidade para essa causa, que assim que ele impostar esses 1.200 classificados, ele possa criar um suposto cadastro de reserva. A Assembleia Legislativa de Roraima está sempre atenta às necessidades e anseios dos cidadãos roraimenses. Já estabeleceu diversas leis que incentivam as campanhas de doação e está sempre apoiando os concurseiros do Estado. O deputado Jalce foi primordial nessa luta, conseguiu que esse concurso seguisse em frente e hoje nós chamamos aqui a atenção mais uma vez do deputado, tanto como uma forma de gratidão, que é um deputado que tem se mostrado sensível a todas as causas, tanto trabalhista como agora nossa, dos concurseiros do Estado de Roraima, para essa situação.